Você conhece o novo Nissan Kicks? Ele já chegou na carneiro Nissan, tá? E o que era bom, gente? Ficou ainda melhor. O seu próximo SUV está com design externo renovado, com muito mais personalidade e cheio de atitude. A bordo do novo Nissan Kicks você também encontra o melhor da tecnologia japonesa e o sistema de som prêmio que eleva a sua experiência a um novo patamar, tá? E não é só isso, não. Segurança também é o seu destaque. Então faça um ótimo negócio na carneiro Nissan, a primeira parcela só em 2022. É isso mesmo, a primeira parcela só em 2022. Bom demais, não é não? Vai lá fazer um test drive aqui, João Pessoa, fica na Avenida Epitácio Pessoa, números 1758, no bairro dos Expedicionários. Então fica por dentro de todas as novidades, acompanhando no nosso Instagram, arroba carneiro Nissan, é a melhor da Paraíba.